Cheguei meus amores de volta aqui com minha filha Evelyn. Oi gente e hoje chegamos aqui com muita alegria para fazer mais um desafio para vocês. E qual é o nosso desafio de hoje Evelyn? Palavra aos contrários. Então hoje a gente vai fazer o desafio palavras ao contrário e as palavras que a gente utilizou aqui são o nome de pessoas para fazer um vídeo diferenciado. Então a gente vai fazer o sorteio e aqui está por inscritos os nomes. Então para a gente não decorar a ordem de trás para frente quando for a minha vez Eve vai fazer para mim e quando for a vez dela sou eu que vou ler para ela a palavra e ela vai ter que falar. Ela não vai só entrar para a gente. Ela vai ter que falar a palavra ao contrário de trás para frente. E vamos vendo que nisso vai dar. Já pensou se tivesse Ana? Quase que eu coloco Ana porque eu queria fazer essa pegadinha com o Evelyn. Ana ao contrário não muda. É o mesmo. Ana. Ana, Ana. Então vamos lá. Vai para quem sai que começa eu tô. Vou deparar o ímã? Ah, você não começa, vai. Sem ouvir, tá? Gente eu sou péssima nisso, confesso. Ariel. 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 Lady. Lady. Não é não? Não. Ariel. Ariel. Lady. Leira. Água. Errei 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 o primeiro, gente Ah, não tô entendendo que eu não sou boa nisso É, nessa você vai me vencer, viu? Não sou muito bom o desafio, mas essa ia me ganhar Vamos lá Ah, eu não sei não, viu? Deixar uma aqui A palavra é Rafael Rafael Eu posso escrever na minha perna? Não, ela é no pensamento Você quer escrever assim, não Pode escrever assim, hein? Não tem Lea Lea Fá Acertou Eu dei 1 a 0 Vamos lá Minha vez, vá Pega um nome pequenininho É o mais fácil, eu pegaria Eu tô pequenininho, não sei se Ah, meu amor Vai Gabriel 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 Ai, senhor Me ajuda aí, gente Gabriel Vai logo É Ele tá quase que eu vim pro papel Gabriel Leirag 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 não Leirag Leirag Ai, meu Deus É o B Meu Deus Esqueci do B Eu sei que você é minha agora As crianças hoje estudando Da ideia da gente É A palavra é Roberto Roberto Peraí Roberto Peraí, calmaí Calmaí, calmaí Eu preciso imaginar o nome da minha frente Peraí 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 O O O Trebo O Trebo O Trebo Então Tu fez O Peraí É O Trebo Nossa, isso é difícil Meu Deus Agora vamos lá Vamos lá Ai, meu Deus Intercepção Então vamos lá, gente É bom que a gente vai praticando, né Vamos lá Ai, que fácil Ai, meu Deus Faz pra vocês Difícil pra mim Vá lá Sabia Mabe Maria Airam Uhul Primeira 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 Uma Quanto? A um Foi? É A um Aleluia, né Não sei que não Ah, agora Passa a minha Tô dormindo aqui Vamos lá A palavra é Marta 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 Peraí Meu Deus Eu não tô conseguindo Eu quero ver qual é o bom Que fala isso de primeira Que fala a palavra de primeira Não vai, gente Não dá É complicado demais Atran 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 Não É O que pegou foi Vai Evely Ai, Senhor Meu Deus do céu Com tanto é Evely 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 2x2 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 Vai Só faça a minha Agora Vai A palavra é Paulo 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 Olupe 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 Que pa Olupe 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 Eeeh Vai Vai Não consigo não Foi sorte Tô tentado 2x2 2x3 Vai Ai meu Deus Geovana A verdade É para os credos Geovana 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 Ana Vonage Geovana Vaná Ana Vonage Eeeh Ai meu Deus É Ana Voege Ana Voege É que é Geovana Ai esse O aí Me atrapalhou Vai Ai meu Deus Moleza Camila Ih Camila Camila É Camila Não é Mila não É Camila Camila Espera aí Mãinha Camila Camila Ah velho Espera aí Camila Faz assim No ar Assim Camila Espera aí Calma minha Vai Acho que estou me sentindo Eu Tchau Peraí Espera aí Espera aí É a última tentativa É a última tentativa Tá Eu vou sacudar É a última tentativa Alinhac Alimac Alimac É Alimac Camila As contrárias Ai minha vez Demorou 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 Mas tá certo Mãinha Alinhac Alinhac Alin Alin Alinhac Eu falei Alinhac Eu botei o M Em função de Alinhac 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 Eu fiz assim Alinhac 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 É com a N H Alinhac Alinhac Tipo Tipo assim Ah entendi Tu quis falar o nome Em duas palavras É ruim também Que é uma palavra só Não Alinhac 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 Dividindo em duas bichinhas Não Você tem que falar a palavra completa Alinhac Minha vez né Olha o que eu acertei agora Essa Renata Renata ou Renata? Renata Re Na Ta A 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 Renata Que nem Camila É fácil Vocês Três Sílabas Vai Isso é Que eu sou Minha Agora Isso é Tu não Vamos ver Ei Bagaceira Eita Porra Rosenilda Agora que o bicho vai pegar No meu quarto Quintenário Não me chamou Rosenilda não Não tá de banho Ela tá de banho Tu vai achar muito Rosenilda Meu Deus Meu Deus Gente o nome com Se não me engano Acho que é com nove letras Nove letras Vixe Maria Adlinhade 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver gente Tá de banho O que que tá ganhando Nem sei Como é que tá ganhando A gente vai colocar O placar Ainda Vai Vai Lúcia Muito fácil Lúcia Lúcia Aisul 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 Errou Não Lúcia Errou a mão Ela quer me pegar Errou não Errou não Ela tem Uhul Eu acho que ela tá pra mim O placar aí O que eu peguei ainda Ah é Eu sou bonita Terminar com leve Vai lá Ai Moleza Arthur É com TH? Como é que vocês querem? Arthur não tem que pegar não É A R T U R Arthur 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 É pequeno É fácil É essa de decifrar Arthur 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 Lúcia Acertou Acertou Que fim Que fim Foi isso aí gente Amei o desafio Espero que vocês também tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative aí o sininho Para você ficar por dentro de tudo O que acontece aqui Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Se você gostou do vídeo Deixe seu like Para fortalecer o canal E se ainda não é inscrito Se inscreva Clicando na foto E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Que está aparecendo Aí na tela E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau